Esca-loba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket News. E buracos negros, pelo menos como os conhecemos hoje, podem não existir. Pelo menos é o que diz um novo estudo. Se você mergulhasse em um buraco negro, algo que eu não recomendo, provavelmente encontraria uma singularidade ou um ponto infinitamente pequeno e denso lá no centro dele. Ou pelo menos é isso que os físicos sempre pensaram. Mas agora dois cientistas sugerem que alguns buracos negros podem não ser buracos negros. Em vez disso, eles podem ser objetos estranhos, cheios de energia escura, a força misteriosa que se acredita estar empurrando os limites do universo, fazendo com que ele se expanda a um ritmo cada vez maior. Kevin Crocker, astrofísico da Universidade do Havaí, em Manoa, diz Se o que pensávamos que eram buracos negros, na verdade, forem objetos sem singularidades, a expansão acelerada do nosso universo é uma consequência natural da teoria da relatividade geral de Einstein. Crocker e um colega descreveram essa ideia em um novo estudo, publicado online em 28 de agosto no Astrofísico Journal. E se eles estiverem certos, e a singularidade do centro de um buraco negro ser substituída por uma energia estranha que separa tudo, isso pode revolucionar a maneira como pensamos que são esses objetos densos. A dupla não queria descobrir o que havia dentro de um buraco negro. Crocker e Joel Weiner, professor emérito de matemática na mesma universidade, estavam analisando as equações de Friedman, que são simplificadas pela teoria da relatividade geral de Einstein. Lembrando que a relatividade descreve como a massa e a energia distorcem o espaço-tempo. Os físicos usam as equações de Friedman para descrever a expansão do universo, em parte porque a matemática é mais simples do que no corpo de equações de Einstein que descreve a relatividade. A equipe descobriu que, para descrever corretamente as equações de Friedman, regiões ultradensas e isoladas no espaço, como estrelas de nêutrons e buracos negros, precisavam ser tratadas da mesma maneira matemática que todas as outras áreas. Anteriormente, os cosmólogos acreditavam que era razoável ignorar os detalhes internos das regiões ultradensas e isoladas. Crocker disse que mostramos que há apenas uma maneira de construir essas equações corretamente, e se você fizer desta maneira, que é a maneira correta de se fazer, encontrará algumas coisas interessantes. Os novos resultados sugerem que toda a energia escura necessária para a expansão acelerada do universo poderia estar contida nessas alternativas aos buracos negros. Os pesquisadores descobriram isso na matemática, depois de terem corrigido a maneira de escrever as equações de Friedman. Em um artigo de acompanhamento enviado ao The Astronomical Journal, e publicado no dia 7 de setembro na revista de pré-impressão Arquive, eles mostraram que essas alternativas aos buracos negros, chamados de objetos genéricos de energia escura, também conhecidos pela sigla em inglês Geodes, também poderiam ajudar a explicar peculiaridades gravitacionais, aquelas observações de ondas gravitacionais de 2016. A matemática das equações de Friedman mostrou que, com o tempo, esses objetos ultradensos ganham peso simplesmente devido à expansão do universo, mesmo quando não há material próximo para consumir, assim como uma luz que viaja pelo espaço em expansão perde energia, um efeito conhecido como o desvio para o vermelho, a matéria também perde peso à medida em que o espaço se expande. O efeito é geralmente tão pequeno que não pode ser visto. Mas em material ultradenso, com pressões muito fortes no interior, conhecido como material relativístico, o efeito se torna perceptível. A energia escura é muito relativística, e sua pressão age de maneira oposta à matéria e à luz normais, de modo que os objetos feitos dela, como esses geodes hipotéticos, ganham peso ao longo do tempo. A luz é meio que uma coisa estranha. Ela se comporta contra-intuitivamente, de várias maneiras, disse Crocker. As pessoas não esperavam que esse comportamento também pudesse ser exibido em outros objetos, mas mostramos que sim, você pode vê-lo em outro objeto, ou seja, dentro dos geodes. Essa alternativa ia a buracos negros. Os geodes foram propostos pela primeira vez em uma ideia da década de 60, mas a matemática que o sustentava só foi elaborada recentemente. Mas esses objetos estranhos também podem fornecer uma explicação simples para grandes fusões observadas de buracos negros. Em 2016, membros da Colaboração de Observatório de Ondas Gravitacionais com Interferômetro a Laser, ou LIGO e VIRGO, anunciaram que tinham as primeiras observações de uma fusão de buracos negros, mas as massas calculadas dos supostos buracos negros eram inesperadas. Os cientistas esperavam que as massas fossem muito mais altas ou muito mais baixas. Mas os geodes, ao contrário dos buracos negros tradicionais, ganham peso ao longo do tempo. Se dois geodes, que se formaram no universo mais jovem, eventualmente colidissem, quando eles colidissem, eles teriam crescido de maneira maior do que buracos negros típicos. Nesse ponto, a massa dos geodes corresponderiam às massas vistas na colisão observada pelo LIGO e VIRGO. Em vez de ter que conceber uma situação altamente específica que levou à fusão, os geodes poderiam fornecer uma solução mais simples para explicar as observações. Mas nem todos os cientistas estão convencidos, no entanto. A nova descrição desses objetos é contraintuitiva e difícil de digerir, disse Victor Cardoso, professor de Física no Instituto Superior Técnico em Lisboa, Portugal. Ele não estava envolvido nesse estudo, mas ele acrescentou Eu gosto da ideia de encontrar alternativas aos buracos negros. Isso nos força a fortalecer o paradigma do buraco negro. E além disso, às vezes é difícil encontrar coisas se não estamos procurando por elas. É, vocês já imaginaram que esses buracos negros que a gente estuda e observa, etc., não são o que aparentam ser, são outra coisa? Isso que é legal na ciência, né? Ela sempre está lá investigando e colocando à prova as coisas que muitas pessoas têm aí como verdades estabelecidas. Não existe ver a verdade estabelecida, né? A ciência está aí para sempre ficar testando e mantendo as teorias se elas tiverem alicerces para continuarem sendo mantidas. Bom, deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, é aí o que vocês acham desse estudo. E se vocês querem saber mais sobre buracos negros, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu sempre falo deles aqui. E outro lugar onde eu falo bastante de buraco negro é no meu livro Do Átomo ao Buraco Negro. Lá é uma introdução, né? Meu livro é uma introdução à astronomia, né? Eu falo desde física quântica até objetos imensos, como buracos negros supermassivos de bilhões de vezes a massa do Sol. Se você quiser comprar meu livro, tem link aqui embaixo na descrição. E se você quiser ajudar o canal de outra maneira, você pode comprar também minhas camisetas lá na Chico Rei. Em breve, vamos ter uma nova linha de camisetas aí com estampas, com inspirações em temas científicos. Então, se você quiser comprar minhas camisetas e ficar ligado quando sair a nova linha, tem link aqui embaixo na descrição também. E pessoal amante da astronomia, deixa eu falar um pouco do meu Instagram aqui. Você gostaria de ver como seria observar a Terra de Marte ou de Saturno? Quer receber em primeira mão as imagens enviadas pelas diversas sondas espalhadas pelo Sistema Solar? Então, me siga no Instagram. Lá eu posto todo dia alguma foto acompanhada de informações sobre o espaço. Quer comparativos de tamanhos de buracos negros ou paisagens distantes como o de Plutão, me siga lá no Instagram. É só procurar lá pelo arroba schwarza79. O endereço está na descrição também. Então, vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL